O MPD refuta as acusações do PIE e CV sobre a utilização dos recursos do Estado para condicionar a liberdade dos jovens universitários. O Movimento para a Democracia diz que o maior partido da oposição tem recorrido à manipulação e uso de informações falsas para atacar o ministro da Família e Inclusão Social na tentativa de gerar o caos, mas que tal estratégia não tem surtido efeito. Para o MPD, o sucesso das políticas sociais implementadas pelo governo tem levado o PIE e CV ao desespero, com ataques descabidos. O MPD acusa o PIE e CV de cair no contraditório quando afirma que a aposta na formação e qualificação dos jovens é o caminho para desenvolver o país. No entanto, critica o governo quando ajuda os estudantes a liquidar as dívidas de propinas em atraso. O PIE e CV já perdeu o tino. Ataca tudo e todos que consideram ser um empecilho no seu caminho. Basta ver tantas incoerências e contradições num só comunicado. Falou-se, por exemplo, de apoios pontuais com pagamento de propinas sem critérios, apenas em épocas eleitorais. Mas, no entanto, admite que vem sendo prática deste governo desde a implementação do cadastro social, que aconteceu em 2018. Afinal, existe critérios ou não? O PIE e CV não querem que o governo apoie os jovens com as propinas em atraso. Mas, no entanto, afirma que investir na formação e qualificação dos jovens é investir no desenvolvimento do país. Mostrou-se claramente que é contra o apoio no pagamento de água, eletricidade, às famílias carenciadas. Alegando que isso é manter as pessoas na dependência. Isa Gandir afiança que é do conhecimento do PIE e CV que o cadastro social único foi uma aposta acertada, com critérios bem definidos, beneficiando milhares de famílias. Todavia, a oposição continua a lançar boatos para confundir as pessoas e atacar a figura do ministro da Família e Inclusão Social. Lança ataques despropositados e desonestos sobre o governo, mas concretamente sobre a pessoa do senhor ministro Fernando Elísio Freire, que tutela a aposta da Família e Inclusão Social. O PIE e CV sabe, e muito bem, que o Cadastro Social Único, um dos maiores instrumentos de políticas sociais jamais vistos em Cabo Verde, é utilizado hoje em 16 programas sociais. O PIE e CV elabora numa clara mentira quando diz que o rendimento social de inclusão foi apenas criado e utilizado em 2021. Falso. O rendimento social de inclusão existe desde 2018, tem sido melhorado ano após ano. Neste momento, o rendimento social de inclusão funciona normalmente e está a beneficiar cerca de 9.800 famílias. A deputada e membro da Direção Nacional do MPD assegura que o Cadastro Social Único veio para ficar e que é gerido de forma transparente entre o governo e as autarquias, com o objetivo único de proteger as pessoas e o país.